Irã? Guerra híbrida? É ruim, hein? É ruim, hein? É ruim, hein? Fala pra milícia bacia, que estão aqui. Guerra híbrida, gente, só funciona quando o governo não tem medo, tem pudores de descer o chibango. O governo do Irã não tem, não, camarada. Ele solta as milícias da rua e foda-se a guerra híbrida. Eles vão passar o serol, meu camarada. Aquilo ali não é Ucrânia, não, velho. O nego não vai deixar chegar iraniano, russo. Esses caras não vão deixar. Não é a Geórgia, não, velho. Não tem revolução colorida ali, não. Solta as milícias, bacija ali, desce o cacete, cara. Esses caras, eles sabem. Esses caras jogam. Não vão deixar, não, velho. Eles dão um banho de sangue ali, mas não entregam poder, não. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês tomam cuidado. Esse negócio de revolução colorida dá certo quando o governo... Bom, a democracia, o governo tem medo de descer o chibango. Venezuela, Cuba, Irã, Rússia, Mianmar, esse lugar não se cria, não, velho. O governo não tá nem aí, cara. Eles não estão nem aí. Exatamente. Guarda revolucionária iraniana toca o terror. Lá não tem essa coisa, não, cara. Ong, lacração, não tem essas picas, não, velho. Pergunta pro Irã o que aconteceu com aquela... Leu, tem um livro chamado Paraíso de Zara. Fala o que eles fizeram com o pessoal da Revolução Verde no Irã. Lê esse livro, Paraíso de Zara. Paraíso de Zara é o nome de um cemitério. Chama-se O Paraíso de Zara, o livro. Você vai ver o que eles fizeram. Não brinca com oriental, não. Eu já falei pra vocês. Do Rio Oder-Nice pra lá, a conversa é outra. Não é que nem o Brasil, cara. Esses países, eles têm um serviço de repressão bem montadinhos, cara. Bem montados. Não é assim, não. Já perdeu o poder por várias coisas, né, gente? Ele tava doente, o chá tinha câncer. O regime tava dando sinal de esgotamento. Várias coisas aí. O Comeine construiu uma frente. Eles construíram uma frente. Ali na frente do Comeine tinha tudo, né? Tinha tudo. Tinha de tudo. Não acho que dá certo lá, não, porque não vai dar, não. Tentaram já lá várias vezes. Só não curtiu, não. Essa turma já sabe como é que a coisa funciona, né, gente? Aos primeiros sinais, eles já descem as milícias aí, pega as lideranças, mata as lideranças.